Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo arrumando a casa. Então tem bastante coisa para colocar no lugar, para arrumar, para limpar e eu vou mostrar tudo para vocês. Hoje eu não fui para a academia, está chovendo aqui na minha cidade e eu estou um pouquinho resfriado, o nariz está entupido, a garganta começou a dar uma arranhadinha já hoje, então falei assim, ah, não vou para academia e como eu preciso limpar a casa, já vou aproveitar para dar uma organizada para limpar um pouco. Final de semana eu tenho um casamento da minha sogra, então não vai dar para estar limpando no final de semana, já vou aproveitar para limpar hoje e amanhã. Então vou mostrar para vocês como que está e vou primeiro organizar a bagunça. Então, deixa o like no vídeo, comenta, se inscreve no canal, arruma meus inscritos e vamos lá. É, já tem bastante vídeos arrumando a casa, então se você estiver aí assistindo esse vídeo pela primeira vez se quiser conferir os outros, vai lá, tem uma playlist. Então, temos pouco para guardar. Então, ontem eu fui no supermercado, porque já caiu meu cartão refeição e aí eu comprei algumas coisinhas, não fiz a compra do mês ainda, mas comprei algumas coisinhas. Meu marido comprou esse negócio aqui para limpar os bancos do carro. Comprei esse produtinho que eu gosto de passar no chão, né, que é porcelanato. Esse aqui é meu remédio, gente, que eu estou tomando. É o cheiro de cima da mesma classe, não me diga ontem. Então aqui tem a loucinha básica, né, as coisas do almoço. E eu preciso arrumar ali em cima daquele móvel, guardar essas coisas aqui. Gente, eu vou mostrar para vocês o ano passado eu fiz dentro de casa, tem até vídeo. E esse ano eu coloquei ela aqui fora, minha primeira decoração de Natal. Esse ano eu fiz verde com dourado. Ó, tem até a bolinha com uma foto minha e do meu marido. E essa outra bolinha que está vazia, eu preciso fazer com a foto das crianças. Aquela bolinha ali é do ano passado. Esse ano eu resolvi fazer aqui fora. Por quê? Porque dentro de casa eu não recebo muitas visitas. Então ninguém via minha árvore de Natal. Aí eu falei, eu vou fazer na garagem, porque daí todo mundo que passar aqui na rua, vem minha árvore de Natal. E então, né, é isso. Então eu preciso guardar essas coisas aqui. Tem um baldinho de praia aqui, que a gente foi para a praia. Preciso guardar. Arrumar essa bagunça. E... Ai, eu tenho vontade de espirrar. Preciso arrumar o quarto da Dani. Talvez o quarto da Dani fique para amanhã, arrumação. Depois eu tiro as coisas do chão. Pra passar o aspirador. Gente, preciso contar uma coisa pra vocês. Esse chinelo tá me dando nervoso que ele tá fazendo barulhinho. Olha isso tudo aqui. Abriu aqui na minha cidade, São José dos Campos, a loja Armarinho Fernando. É uma loja muito famosa lá de São Paulo, da 25 de março. Tem que ver aqui, ó. Da 25 de março. E abriu aqui, em São José dos Campos. A inauguração foi sábado, dia 5 de novembro. E eu já fui lá na inauguração, né? Eu ia gravar. Eu ia fazer vídeo. Eu queria fazer live. Mas era muita gente. Tinha muita gente na inauguração. Então, foi sem condições de gravar. Eu tentei filmar um pouco. Mas aí, depois eu cheguei em casa. Fui ver as filmagens. Tinha ficado horríveis. Porque não tinha espaço. Eu não conseguia, tipo, ir pra trás pra filmar as prateleiras direitinho. Então, não deu um certo. Não consegui gravar direito. Mas aí, passando esse primeiro momento de inauguração, eu tento ir lá. No dia que eu tiver de folga durante a semana. Pra poder mostrar direitinho. Filmar a loja pra vocês. Mostrar como que é. Se é igual a São Paulo ou não. Não vou contar. Vou deixar pra vocês descobrir quando eu fizer o vídeo, né? Um dia. Mas aí, então, no quarto da Dani é isso daqui. Eu acho que eu vou deixar pra organizar ele amanhã. Essas roupas aqui são roupas lavadas, dobradas. Só para guardar no lugar. Essa camiseta aqui é minha que minha filha estava usando. Preciso arrumar aqui, ó. E aí, no meu quarto, é só ajeitar também e limpar o chão. Esse lençol foi trocado faz pouco tempo. Eu tirei todos os meus vestidos pra fora, porque eu tava mostrando pra minha prima. Pra emprestar o vestido pra ela. Então, vamos lá arrumar esta casa. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, eu não vou lavar a louça hoje com vocês Porque todo vídeo arrumando a casa Eu lavo a louça Então não vou lavar a louça Hoje me recuso Eu falei em um dos vídeos que a minha meta Era comprar uma lavar a louça Porque nossa Só eu lavo a louça em casa Então é muito Então vamos lá para o meu quarto agora Então agora eu vou arrumar aqui essas coisas Tchau 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 Eu estava lembrando aqui agora, dia 15, aniversário do meu marido. E eu não tenho ideia do que fazer pra ele. A noite ele trabalha. Então, dia 15 é feriado. Ele vai estar comigo durante o dia até de tarde. E eu não sei o que fazer pra ele nesse dia. Deem sugestão. Comenta aí no vídeo o que eu poderia estar fazendo. Não sei, algum café da manhã. Porque a noite não dá. Almoço. Pensei até em ir na casa da mãe dele, né? Não sei. Preciso de sugestões. Também não sei nem o que eu vou dar de presente. Acabou de comprar um chinelo pra ele de 50 reais, né? Então, não sei nem o que eu vou dar de presente, não. Acho que eu vou fazer só uma surpresa, não sei. Uma vez, acho que uns quatro anos atrás, eu dei uma cesta de café da manhã pra ele. Mas a gente namorava. A gente nem morava junto ainda. Então, não sei se eu faço um café da manhã com bastante coisa, que ele goste. Me deem sugestões. Comentem no vídeo. O que eu poderia fazer pra ele, pro dia dele ser um pouquinho especial. E a noite ele vai ter que trabalhar, né? Então, na segunda eu não trabalho. Então, dá pra me planejar. Dá pra me organizar alguma coisa bem legal pra ele na segunda. E... Pra mim fazer a surpresa pra ele na terça. Que dia 15 é terça-feira, se não me engano. De novembro agora, tá, gente? Eu vou postar esse vídeo, se Deus quiser, no máximo até amanhã. É... Porque tem que editar tudo, né? E já tá bem de noite. Deve ser umas quase 10 horas da noite. E eu ainda tô aqui, arrumando a casa, né? Tô fazendo muito devagar, porque... Tô ficando muito cansada por causa do... Do resfriado, né? O nariz tá bem entupido. Mas, aos pouquinhos a gente consegue ir. Tchau. 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 Gente, tem uns vídeos anteriores que eu fiz no canal, que eu mostrei. É... Abrindo figurinha, colando figurinha. E aí, já completamos o álbum inteirinho. Foi bem divertido fazer o álbum, apesar do custo, né? Ó. Tudo completa. Completo até as da copa. Completamos até as da copa. Foi bem divertido fazer o álbum, ir nos pontos, trocar a figurinha. O que vale a diversão, né? Eu me diverti mais que minha filha. Mas... Agora eu vou aguardar, de recordação. Gente, terminei de organizar o quarto. Esse remédio eu deixo aqui por causa de pernelão. Então, sempre parece uns... À noite. Então, eu deixo ele ali mesmo. Calma, eu vou deixar assim. Não vou estender agora. Porque... Vou passar aspirador no chão, então eu vou passar as coisas em cima da cama. Daí, já viu, né? Fica daquele jeito. Deixa eu estender agora, porque depois eu bato ela. E o que mais eu vou mostrar? Acho que é só isso. Eu não vou guardar as coisas do guarda-dânia agora. Gente, eu acho que eu vou... Parar o vídeo por aqui. Conversei bastante, mostrei bastante coisa. Porque minha cabeça tá doendo bastante. Tá tudo congestionado aqui assim, ó. E hoje é terça-feira. Não. Hoje é quarta-feira. E... Minha nariz é até vermelha, ó. Hoje é quarta-feira e o casamento é sábado. E eu tô ficando resfriada. Ai... Só pra ajudar, né? Tudo é pra ajudar. Mas, gente... Então... Se inscreve no canal, comenta o vídeo pra dar aquela força. Eu faço tudo com muito carinho, com muito amor pra vocês. Mostrando a minha rotina. É... As minhas noites. Tá complicado pra me gravar, porque eu tô indo pra academia. Então, todos os dias eu paro de trabalhar cinco e meia. Seis horas, depende do dia. E aí, eu vou pra academia. Então, eu chego da academia cansada. Faço as coisas que tem que fazer o básico aqui em casa. Os dias que meu marido tá de folga, ele me ajuda. Então, tá bem difícil de ficar gravando, de ficar mostrando a rotina, né? Por conta da academia. Mas, se Deus quiser, eu vou voltar. Comenta o vídeo. Eu deixo sugestões pro aniversário do meu marido. Dia 15 de novembro. Vai fazer 29 aninhos. Novinho, né? 29 aninhos. E... Não sei o que eu faço pra ele. Preciso fazer um bolo, né? Pra cantar parabéns. Preciso fazer um bolo. Eu não sou muito boa de bolo, não. Mas, preciso fazer um bolo. Ele não gosta de coco, então vai ser um bolo de chocolate. Com cobertura recheia de chocolate, que eu amo. Então, é isso. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí